Vem comigo que o programa Colégio Unifeb na TV está começando, bora lá! E as aulas aqui no Colégio Unifeb continuam a todo vapor, só que online, viu? Para abrir o programa, vamos mostrar para vocês a aula de laboratório. Os alunos filmaram as experiências em casa e mandaram aqui para a gente. Olha só! Música 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 Vamos lá. Vamos colocar o açúcar, misturar, agora vamos espelhar o óleo, espelhar o quiroca e o tom. Agora temos que no açúcar ele se dissolver na água, já o óleo não, porque o óleo é mais denso que a água, já o açúcar não. Então, professor Rodrigo, essa é a minha experiência. Oi, professor. Aqui é a Raíssa, do sexto ano B. Vim falar um pouquinho da propriedade específica da matéria. O tema escolhido foi densidade. A densidade é uma grandeza que expressa a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. É uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Agora vou fazer o experimento para você ver. Professor, aqui no copo tem água e tem um ovo. Quando a gente adiciona um ovo cru na água pura, ele vai para o fundo do recipiente, o que nos indica que ele é mais denso que a água. Então, se a gente pegar uma colher de sal, pegar o ovo e misturar o sal aqui na água. Ele boia, ele boia, porque se a gente colocar sal na água, ele se torna mais denso que o ovo, por isso ele flutua. Então, olha que interessante. Se a gente colocar sal na água, ele boia. Espero que você tenha entendido. Tchau! Oi, tio Bruno. Eu venho aqui fazer a experiência das matérias que tem as específicas e as gerais. Eu vou fazer duas, mas esse vídeo aqui você vai ser das específicas. E, então, aqui tem o óleo, esse aqui está acabando, então eu vou pegar esse caso de mais. Aqui tem dois copos, água e sal. Então, no copo a gente vai colocar água. Pronto, o copo está com água. Vou colocar nesse daqui já também. Pronto. Os dois copos estão com água. Agora, nesse copo aqui, eu vou colocar óleo. Deixa eu tentar pegar a câmera mais perto. Pra você ver melhor. Aqui. Um copo com água e o outro. Eu vou colocar óleo. E o óleo não se misturou. Ele não se misturou com a água. Tá aqui. Não misturou. E nesse outro copo, a gente vai colocar o sal. Só um minuto. E nesse outro copo aqui, a gente vai colocar o sal. Agora, a gente vai mexer. Ó, como a gente pode ver, nesse daqui, o sal se misturou com a água, deixando a água um pouco branca. E já nesse outro, não se misturou. Ó, vou até mexer. Ó, eles não se misturaram. Bom, essa foi a minha experiência das matérias específicas. Agora, eu vou fazer o outro vídeo falando das gerais. Eu, a gente, eu vou na Sônia Luísa também. E eu vou ler também, a gente tem a pedido sobre propriedade das matérias. E eu vou desistir. A primeira vez, eu vou ter uma propriedade específica e eu vou ler também. E eu vou ler também, E aí, eu vou ler também. Aqui, tem um pote com água. E aqui, tem um pote com água. E esse deura é o pote, ela afunda. Então, eu vou ler também. Ela afunda. Já, essa tampa de caneta, papel, bolha. Agora, fazer uma propriedade de gerar a matéria, eu escolhi só a agulidade. Eu vou fazer uma luta com água, então eu vou fazer primeiro com sal. Com sal. E o final mistura a água. E agora, eu vou fazer a luta aqui. Já o óleo, quando eu vou botar no fim, será parado? Agora, se eu for parado. Ensina o óleo, não deixo a água. Olá, eu sou o Noah Franco, do Colégio Unifé, que se estoura bem, vamos fazer um experimento de densidade ou o famoso boia ou afunda. E vamos começar com uma folha de papel, boia, um cartão, e afunda, para que ele destroceia. Acerta ele aí, que ganharia. Uma pedra, afunda, um portinho de rolo, bolha, bolha, uma bolinha, pouco, bolha, uma tampa, e uma capoeira, bolha, e uma tampa do ar sem reservatório, afunda, uma caneca cor-de-rosa, bolha, e um fio de boi, favor, e um fio de água. Cortaria na fio de água. Essa é a propriedade geral da matéria, compressibilidade. E essa é uma propriedade específica da matéria. 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 E essa é a solubilidade. Mas aqui da nossa região, ele tem um dente que tem apiado. É jacaré! Tem um coro que a alveia já tá matando a chorada. E essa é uma espécie de água certinha. Tem um coro que é um dinossauro. Dinossauro, ou será que existe dinossauro? Ele é parente do dinossauro. É jacaré! Ele acha que o jacaré é uma parte? É jacaré! 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 olha aqui! Isso! Padrinho! É jacaré! É jacaré! É pegado! E de guardar Vou colocar os dentes dele pertinho Da cama de vocês, olha aqui Mais Olha, vou passar ele de barracinho Pra vocês verem como é É de verdade Ele vai bem Olha aqui Esse chacaré, galera A polícia dos animais trouxe Porque pegou O caçador O jacaré é de guarde Esse negócio O jacaré é a madinha O jacaré é O jacaré O jacaré Pedro Pedro O jacaré é Vocês veem de longe Não veem prós Sabia que uma vez Eu trouxe uma cobra gigante Na nossa feira de ciências Era uma fita gigante E aí Os alunos puderam Mato em foto Mas vou ver se eu consigo Trazer ela de novo Pra vocês verem Olha aqui Esse animal Esse animal Ele é um fértil E olha como é Olha como é É de verdade, galera Olha aqui E aí E aí, Bruno Tudo bem? Aqui é o Gabriel Da Unifev E hoje eu vou fazer O experimento Pra ver se as coisas Afundam ou não Afundam Eu peguei Essa bacia de água Enchi de água E eu peguei Esses seguintes objetos Peguei Esse brinquedinho Da tartaruga ninja Peguei Essa pedra E peguei Essa colher E vai E essa bola aqui Vai acontecer Da seguinte maneira Se o objeto Tiver ar dentro Exemplo A bola Ela não vai afundar Porque o ar Não deixa ela afundar Exemplo A bola Vou dar um Ó Tem ar dentro Da bola Tem? Ela afundou? Não Então esse foi O primeiro experimento Agora vamos ver A pedra Vamos ver se a pedra Tem ar dentro Ou não tem Ela não tem Por quê? Porque afundou Ó Agora vamos ver A colher Igual a pedra Se tiver Ar dentro Ela vai boiar Se tiver Se não tiver ar Ela vai afundar Então vamos ver Ó Afundou também Então é isso Bruno Falou Eu sou o João E hoje eu vou falar Sobre a divisibilidade Qualquer matéria Pode ser dividida Sucessivamente Em partículas Cada vez Menores Menores até chegar Na molécula Sem perder As suas características Ó Amor Sobre a divisibilidade E aí 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 E essa foi a minha experiência Obrigada Muito bom, hein? Agora nós vamos dar uma pausa bem rapidinha Mas não saiam daí que a gente volta já 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 estamos de volta com o segundo bloco do programa Colégio Unifeb na TV E olha só, vamos mostrar as maquetes que os alunos fizeram Para mostrar o ciclo da água E olha só, vamos lá E no último dia 22 foi comemorado o Dia Mundial da Água E olha só, o professor de Informática Junto com a professora de Ciências Trabalharam o tema com os alunos E eles fizeram cartazes Para conscientizar as pessoas Da importância desse bem precioso que é a água E aí Gente, parabéns por vocês! Ficou lindo, viu? E olha só essa aluna do terceiro ano, a Isadora Vai dar uma aula para você sobre paisagens naturais e elementos antrópicos Fala alto, pode te ouvir O que é o que é o natural ali? Ah, então tá, então manda um beijinho pra tia Alessandra Ah, sim, verdade Manda essa florzinha pra tia Alessandra e manda um beijo E olha só agora, o professor Toninho, professor de educação física Fez a molecada movimentar até em casa Realizou uma gincana virtual Olha só essa aluninha aí E os alunos do pré 2 não ficaram pra trás não A professora de educação física, a tia Adriana Também trabalhou gincana virtual Que bacana, viu? E olha só, o programa Colégio Unifeb na TV vai ficando por aqui Mas nós voltamos na semana que vem com mais novidades Eu espero vocês Se cuidem, até lá Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho